São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes em uma área de aproximadamente 1.500 quilômetros quadrados. São Paulo é a metrópole da grandiosidade, com números que impressionam. São Paulo detém o título de capital gastronômica do país e também de capital da pizza. Afinal, são consumidas diariamente 1 milhão das deliciosas redondinhas. A cidade abriga mais de 20 mil restaurantes de 52 tipos diferentes de cozinha nacional e internacional e 30 mil bares. São Paulo é o maior destino turístico do Brasil. São mais de 44 mil quartos de hotéis que hospedam quase 15 milhões de turistas anualmente. São Paulo é um dos principais polos culturais do mundo. A cidade abriga 158 museus 138 teatros 115 espaços culturais 314 salas de cinema 150 bibliotecas O trânsito quase sempre é caótico. Em suas ruas e avenidas circulam todos os dias mais de 8 milhões de veículos. Dentre eles, 30 mil são táxis e 15 mil ônibus. E por falar em ônibus, o terminal rodoviário do Tietê é o segundo maior do mundo. Fica atrás apenas do terminal rodoviário de Nova York. São Paulo é a capital mundial do helicóptero. São mais de 400 helipontos. E a cada 5 minutos, 4 helicópteros decolam ou pousam na cidade. São Paulo é uma mescla de culturas e reúne uma infinidade de imigrantes de todos os cantos do mundo. São Paulo é o lugar onde o Brasil encontra o mundo e onde o mundo encontra o Brasil. São Paulo é o lugar onde o Brasil encontra o Brasil.